Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse, Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo, Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem dez mil soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com vinte mil, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo, Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para um monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo, Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem cem ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras noventa e nove e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz, Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por noventa e nove pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou, Se uma mulher que tem dez moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz, Alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Alegrem-se na paja de iwa, na paja de iwa, na paja de iwa.